As discussões sobre o clima reúnem grupos variados em Paris. Na COP21, cerca de 40 mil pessoas, entre ambientalistas, cientistas, representantes de 195 países, participam dos debates para fechar um acordo mundial sobre as mudanças climáticas. Um dos objetivos é chegar a um compromisso para limitar o aquecimento global a 2 graus, em relação à era pré-industrial. A realidade é agora. Temos uma pequena janela de oportunidade que pode se fechar rapidamente. Precisamos reconhecer que muitos países, especialmente os países mais poderosos do mundo, têm arrastado as negociações nos últimos 21 anos. Um relatório da ONU revelou que a meta de 2 graus não significa que o planeta estará a salvo e que o nível de segurança maior seria limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A expectativa é que um documento vinculante seja assinado até o dia 11 de dezembro, quando termina a COP21. um potencial que resta ainda... Abertura